Você sabe escolher ventiladores de teto? Então fica ligado no vídeo para saber mais. Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Oi, tudo bom? Eu estou procurando um ventilador de teto para minha sala e tem muita variedade aqui, eu não sei qual escolher. Vem comigo que eu te ajudo. Legal, obrigado. Os ventiladores de teto são uma ótima opção para dias quentes, além de serem decorativos. Eles possuem uma fácil instalação e não consomem muita energia elétrica. A primeira coisa que você deve levar em consideração no momento da compra é a voltagem do seu ambiente, porque a gente tem modelos 127, que é o antigo 110, 220 e bivolt, que serve para as duas voltagens. Depois é muito importante você saber a área do ambiente que você vai instalar o ventilador. Por que a área é importante? Porque a gente tem modelos que ventilam até 16 metros, até 20, até 28 e acima de 28, que são para áreas grandes. Legal, eu não sabia disso não. A maioria dos modelos tem a opção de ventilação e exaustão, que é quando o ventilador joga o ar para cima. Ah, eu reparei também que há ventiladores com três, quatro, cinco pás. Faz diferença? Então, na verdade, é mais uma questão de estética. A gente tem modelos de duas a seis pás. O que é importante você levar em conta é o diâmetro do produto. Caso esteja em um ambiente pequeno, ele pode pegar algum móvel. Ah, é bacana, é bom saber. Outra coisa que é legal são os tipos de acionamento. A gente tem aquele modelo mais padrão, que é aquele que fica na parede, o de cordinha, que você pode acionar pelo próprio ventilador. A gente tem também o controle remoto e a gente tem a opção também de acionar pelo celular com o aplicativo via bluetooth. Então, aqui na palma da sua mão, você já pode ligar o ventilador. Nossa, que moderno, hein? Gostei. Outra coisa que é importante você checar nos modelos que iluminam é se eles já vêm com LED integrado, ou seja, não precisa de lâmpadas, ou se você precisa adquirir lâmpadas à parte. E instalação, como é que eu faço? A instalação é relativamente simples. A gente tem até uma ficha de bricolagem, que você pode fazer a instalação sozinho, mas se você não se sentir confortável, você pode também contratar o serviço de instalação aqui na loja. Ah, obrigado pelas dicas, viu? Ajudou bastante. Ah, que bom que você gostou. Qualquer coisa pode me procurar. Tá bom, obrigado. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então curte, compartilha e se inscreva no nosso canal.